Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e sejam bem-vindos ao Confissionário Blader É o quadro aqui do canal onde você manda sua teoria, seus relatos de batalha, seus desenhos, aquele personagem do Gash Studio que você inventou e muito mais Este programa é um oferecimento dos membros aqui do canal com o Blader Peter, que tem acesso a conteúdo exclusivo, emojis, link divulgado na descrição durante os Confissionários Bladers e muito mais Vamos então para a primeira de hoje que é do Samu Karel e ele pergunta Cyprus, eu queria tirar uma dúvida, você já teve problemas com ferrugem, com base, com componentes de metal? E olha Samu Karel, mesmo nos Bays Metal Fight eu nunca tive esse problema, porque o metal de todos os Bays originais, seja Hasbro, Takara Tomy ou Lashback Blade Metal Fight, eles sempre são feitos de zinco Como o zinco é um metal que não é ferroso, ele não vai enferrujar, mas ele não deixa de ter problemas com oxidação E é por isso que à medida que a gente vai batalhando com o Bey, o metal vai ficando um pouco mais escuro Por isso se você quiser deixar o seu Bey brilhante de novo para enfrentar essa oxidação do zinco, nada que uma boa solução de água morna e detergente neutro possa fazer Depois que você misturar elas, é só você dar uma passadinha com uma escova, pegar depois um limão para dar aquele brilho e pronto Seus Bays Metal Fight, seus discos de Forge vão estar brilhantes como novos E eu só peço que você tome cuidado com os adesivos para você não tirar aqueles detalhes a mais que você tem no seu Bey Salve então para o Samu Karel e vamos para a próxima confissão que é do Josué Kevin E ele pergunta E olha Josué, até onde a gente sabe, Beyblade Burst Ultimate vai terminar com a última evolução do Lucifer Onde provavelmente vai vir o Metal, Bearing e Drift, já que sempre as peças mais raras atacaram a Tommy e dá um jeito de dar para os Bladers O Solomon Dourado, a vez que não conseguiu depois um Death Solomon Vermelho Ninguém Tio Perseus, depois lá veio ele com o Saber Branco e Dourado Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com a ponta Metal, Bearing e Drift E considerando que o Drift já era lá do Lucifer, chega aqui e pronto, missão cumprida A partir desse Lucifer, eu não sei se a Takara Tomy vai continuar lançando mais Bays Porque agora a gente está tendo a evolução de todos os heróis que não puderam aparecer ainda na Night Battle Está seguindo o mesmo sistema, não tem mais vilão para aparecer Então agora a Beyblade está em um ponto bem centralizado A Takara Tomy pode escolher simplesmente ficar reinventando mais Bays antigamente Fazendo tudo para a Daylight Battle ou simplesmente parar por aqui Porque a gente já está em um sistema bastante absoluto O que provavelmente pode acontecer é a Hasbro inventar o próprio desenho Igual já aconteceu com Bay Wheels e com Bay Riders Ela mesma inventar o próprio sistema, o próprio desenho Onde lá ela não vai precisar omitir borracha, metal e tudo mais E fazer igual o Bay Daily Que até no desenho não tinha dentinho, não tinha nada Era igual produto de verdade Então a Hasbro vai lá, faz um desenho onde fica exatamente o produto dela Igual do desenho e não precisa adaptar mais coisa nenhuma Comenta aqui embaixo então galera que não vocês acham que essa temporada da Hasbro Caso existir no futuro poderia ter E um salve para o Josué Kevin A próxima agora é a pergunta do Emmanuel Capoco Ele pergunta Saibos, o Ultimate Valkyrie apaga lápis? Bom gente, só tem um jeito de descobrir que ia colocando bem a prova Aqui na minha mão tem uma lapiseira A gente agora risca aqui Para ter o suficiente para apagar com o Valkyrie Pegamos agora a nossa camada de energia E aí então Vamos ver É, não está dando muito certo não viu Aqui a borracha Não está apagando muito bem Aqui ó, não deu certo Agora vamos ver a do Varble Vamos ver se essa borracha vai apagar também Vamos ver, vamos ver Também não galera Nem a borracha da ponta Oi Emmanuel, espero que isso sirva Vocês viram aqui o resultado Não consegui apagar ele direito A borracha é muito dura Mas agora a gente sabe a resposta desse enigma Um salve para o Emmanuel E vamos para a próxima confissão Que é do Beybladeiro de plantão Que é o Pietro Ele pergunta Quando eu parei de acompanhar o Beyblade Burst GT Eu achava que o Goon era um robô E o Apocalipse era o Excalibur E vou te contar Pietro Naquela época Bem que a gente também já estava achando Que Beyblade estava acabando Como a gente está falando agora Já que quando o Apocalipse e o Gênesis Foram anunciados Eles vieram numa página toda pomposa Falando do fim de Beyblade Mas não era bem da temporada É porque era sobre o tema do Apocalipse E o Gênesis E o do princípio E o fim E o formato que tinha ali o Apocalipse No formato da camada de energia Parecia bastante que era o Excalibur Até as coisas ficarem mais claras E agora felizmente o Excalibur Está vindo aí em Beyblade Burst BU Aparentemente com um Sword Launch No número B200 Então a gente está tendo aqui O Excalibur de fato E o fim de Beyblade também Agora quanto do Gwyn Ser um robô realmente Ele tinha um comportamento diferente Afinal a ressonância dele Tinha aquele brilho de olho rosa Ele também tinha um avatar Todo cheio de placas Mas ele era só um menino Com uma ressonância diferente Ninguém é robô aqui Ele era só um Blader muito poderoso Com bem da ponta elétrica Que infelizmente a gente não tem um recolor Faz tempo Um salve aí pra você Pietro E vamos pra próxima confissão Que é do Plan X Gamer Segundo o Plan X Gamer O Valt teria perdido pro Slow Burst Pro Lui lá na primeira temporada Se não tivesse rachadura na arena E o relato dele É que o Crap e o Zeus dele Fizeram um Twin Strike na vida real O Kerbeus desviou Subiu na passarela E desceu eclodindo tão forte Que deu até uma quebrada Aqui na arena dele Quebradura aqui de verdade Plástico lascado Pra gente ver que não é só no anime Que a arena pode tomar um dano Com impacto forte Um salve pro Plan X Com seu relato de quebra verdadeiro Por favor galera Se vocês podem falar aqui De alguma coisa sua que quebrou Mande a foto comprovando E agora nós temos a pergunta Do Sr. Deterblade E ele falou Cyprus você percebeu Que o avatar do Nepsius No anime É o único que tem pele Diferente dos outros Que tem corpo coberto por escamas Por armadura e tal Mas é do anime Vejam bem Porque o avatar No Beyblade Burst Shep Do Hyrus Tem pele de verdade E de fato O Sr. Deterblade Tá aqui com o olho vivo Ele se lembrou do Hyrus Um avatar que quase ninguém se lembra Muitos avatares Mesmo manóis Do Beyblade Burst Shep No anime A grande maioria Ou tá coberto Com uma pele diferente Com uma escama Com armadura Só o Nepsius E um avatar exclusivo Da Hasbro Que tão aqui Com pele humana Igual a nossa O que falta agora A gente saber Como é que vão ser Os avatares do futuro Como por exemplo O Perseus Que ainda não apareceu no app Será que ele vai aparecer com pele O Balderov Que a gente não conhecia A gente viu que ele não tinha pele Mas ele apareceu ali De verdade Eu quero ver Que mais avatares Que a Hasbro vai trazer Que até o momento Bem pode até existir Mas a gente ainda não viu ali Viu Calma então pra você Sr. Deterblade E quem sabe O demais Spell Scraper Não aparece no app Pra gente ver O avatar do Solomon Vamos agora Para os desenhos galera Onde aqui Bladers brasileiros E portugueses Mandam seus trabalhos Mais incríveis O primeiro de hoje É do Limonado Burst Mostrando como Ela brava E o Bell Podem ser até parentes Tem a mesma maquiagem Tem a mesma cor do cabelo Mesmo tudo Foi até a inspiração Do desenho do menino Nós também temos aqui O Raulman Félix Onde a gente tem O Rachade Com visual dark De fato ele foi O sagradão lá no anime Se pagando de anjo E tudo mais Mas e se ele tivesse Ficado corrompido E mais do mal Ele poderia ter ficado Desse jeito E parece até um design De Kingdom Hearts Nós também temos aqui O Azazel Onde ele tem aqui Um avatar muito diferente Que é baseado no Jurupari Da mitologia Guarani brasileira E olha só como tem aqui Todo o preto e vermelho O metal E dois Burst Stoppers Para ficar ainda mais apelativo Olha só o poder Do bem do Azazel Temos também aqui O desenho de Mortal Spectre Onde esse aqui É o Existential Evil Eye Blitz Orbit Metal Do sistema GT Ele está aqui Com a base existencial Que não tem espaço Para peso Porque já está ocupado Com anel de metal Enquanto os pontos de impacto Menores são feitos Com a borracha Do Brave Valkyrie Uma coisa que eu estou gostando Aqui que vocês estão Trazendo designs Mesmo que não são De Della Might Battle De BU Está a gente trazendo Design de Bey De tudo quanto é Tipo de sistema Da história de Bey Temos também aqui O Daniel Mayblade GT Onde ele desenhou O próprio poster De Blade Burst BU Onde tem aqui O Keimidori Tem o Eiger Tem o Eiger Tem o Valkyrie Está todo mundo aqui E o João P Games Desenhando aqui O Koga Kota E o Valkyrie Com seus respectivos brinquedos Cada um comparando Cada um Olha só Cola Maru aqui na mão do Valkyrie Também o Valkyrie na mão do Koga E também o Guilherme Rinaldi Que trouxe aqui O arsenal completo Desenhando todos os vilões Desenhou o Lens Desenhou o Lui Desenhou o Fi Desenhou o Gwyn Ele desenhou todo mundo Próximo agora A gente tem o Rafael Cardoso Que mostra dois B's Um inspirado em Bakugan E outro Jim Bay de Metal Fight Onde aqui do sistema próprio dele Master Rivals O primeiro A Obsidian e Dranoid 1 Com complemente DIY e Dranoid 2 Do personagem Helder E a Rose Lynx Com complemente Raiga de 6cm Da personagem Lia Gente Esse Bay está muito alto Esse aqui está muito grande Imagina só Como é que você vai fazer Para derrubar isso aqui Para terminar Nós temos aqui O desenho do Kaman Santos Trazendo não o Gwyn Esse aqui é o Gwyn Um parente do Gwyn Que adora fazer amigos Onde ele passa Estudioso e inteligente No inglês Com o objetivo De se tornar o mais forte do mundo E uma coisa que eu percebi Aqui no desenho do Kaman É que ele lembra bastante O Kevin de Honkai Impact Que aparece bastante Aqui nos nossos quadros Favoritos do mês Onde eu estou jogando Muito esse jogo Quando eu não estou no Letty Reap E esse preto e o azul Me lembram muito os dois O tanto que a gente viu Da história de Beyblade Até hoje galera Só falta uma coisa Que tanto a Takara Quanto a Hasbro Estamos devendo Que é versões De Metal Fight Em Beyblade Burst Cadê o Stormy Pegasus P5 Onde é que está Um Galaxy Pegasus Versão Burst Tanto a Hasbro Quanto a Takara Tomy Só falta completar Essa lacuna gente Todos os beijos De todas as temporadas De uma maneira ou de outra Eclodível no Beystejo Para enfrentar o Aquiles O Valkyriek E muito mais Se você quer aparecer Aqui no nosso Confissionário Blader Fique de olho Na nossa guia comunidade No nosso Twitter E no Instagram Onde vai aparecer O post correto De você colocar sua foto Seu comentário E tudo mais E se você não apareceu Por aqui Não tem problema nenhum Nosso quadro Sempre está presente Aqui no canal Graças a ajuda Dos nossos membros Se você perdeu Alguma edição É só dar uma olhada Aqui do lado Onde você pode ver Todos os nossos Confissionários anteriores Não deixem de se inscrever E muito obrigado por hoje Bladers Até a próxima E até a próxima